Segundo dia do Festival Universitário da Canção, FUC, teve 17 apresentações, todas válidas pela etapa nacional do evento. Segundo João Correia, o FUC é um festival de importância nacional, e os artistas veem no evento uma forma de mostrar seu trabalho para o público paranaense. No Rio de Janeiro não tem a cultura da viola, e os festivais, eles dão essa oportunidade de mostrar o som da minha viola, entendeu? O lance do casamento que eu fiz com a Viola e com a Gaita, que é um casamento muito bacana, que tem que ter uma resposta muito boa do público, das pessoas, que elogiam, entendeu? Então, essa é a importância de estar aqui, conhecer uma cidade, que a última vez que eu estive aqui eu tinha oito anos com meu pai. Luciano de Miguel, jurado do evento, aponta quais foram os principais critérios de avaliação na segunda noite do FUC. Bem, para a segunda noite do FUC, foram os mesmos critérios adotados para a primeira noite, né? Que são os critérios alusivos à letra, os critérios alusivos à música em si, na composição, e a interpretação, o papel do intérprete, né? E dos seus backing vocals durante a música, que seria a questão da afinação e, principalmente, comunicação com o público, a sua desenvoltura no palco. Esse ano, o 28º FUC teve mudanças. A principal alteração se deu na premiação, que passou de seis artistas premiados para quatro. Com isso, o valor para cada artista engenheiro aumentou. Nas 18 apresentações, nove foram classificadas para a grande final que acontece no último dia do evento. O último dia do FUC conta com as premiações e o show de encerramento com Cluster Sisters. O Boletim do FUC é uma produção dos acadêmicos do curso de jornalismo da UEPG. Apoio da UEPG. O PLA. Apoio da UEPG. Legenda Adriana Zanotto